Queres uma Mystery Museum? Posso lá passar? Chora lá um pouco. Não choro não. Não choro. Não choro. Anda. Diz-me que é Back Swing. Anda lá. Diz-me que é hoje. Anda lá. Diz-me que é hoje. E é hoje. E é hoje. E é hoje. E é hoje. Anda lá. Não me faças isto. Não me faças o que fizeste ao Brutus, meu. Faltei em Clip. Já gostas de mim só por causa deste Multi? Tara. Estás a falhar. E, meu. Anda lá. Diz-me que é hoje. Nunca tive uma Max. Isso. Linda. Estrelas. Isto é Max. Tem que ser Max. Isto é Max. É Max. Vamos embora, meu. Vamos embora, meu. Primeira. E não é Max, meu. Anda lá. Aí, então, é mais baixo complemento. E não é Max, meu. Não consigo sacar Max. Não consigo sacar Max. Suímeu.